seu nome porra? do que a pressão? você é palhacinho você, não é irmão? vem aqui, você. eu vou botar aqui no chão. eu vou botar aqui no chão. macha não porra! se passasse pela polícia você é vagabundo. só pela banda. que banda? do que a pressão? fica aí você, olha pra lá pra frente. só brigada. olha, você é palhaço você, né? você é palhaço, né? você é palhaço você, né? a fenômeno cirque, é?